E o presidente do futebol da Argentina, Julio Grondona, avisa que o Carlos Tevez não aguardeu para convocar para o Mundial. É uma questão de grupo. Se para uma posição tem muito jogador, não está beneficioso para o Toro Guardo e a Maia. O treinador não sabe quem é para pôr em joga. E aí não, o problema está cumprido. Grondona avisa que está um lástima. Tevez está um bom jogador e está tendo uma boa temporada. Segura, segura, tem uma boa temporada com o Juventus. E esse Maia aqui tem clínica de beach tennis na Tropicana. Michael Capalati de Itália está aqui para dar uma clínica de beach tennis na Big Inners Intermedio e é só avançar. Maria López está contando com a logra 13 Capalati. Bom, beach tennis existe há alguns anos na Aruba, então a ideia de 13 italianos na Aruba nunca aborda assim. Então, a minha ideia é uma coisa que nós trajamos com a marca Vision. Então, a minha ideia é uma coisa que nós trajamos todos os atalhos na Itália. Então, a minha ideia é uma técnica diferente de todos os outros caminhos. Como é a reação de nós jogadores de beach tennis, tanto feminino como masculino? Eu espero que eu tenha gostado com a minha vida. Eu espero que eu tenha gostado que eu não sou na Itália. Então, a minha ideia é melhorar a minha técnica de beach tennis. E parte de Itália, uma vez que eu vou convidar a reação para ajudar a beach tennis aqui. Então, é um torneio grande, mas a reação está bom? Sim, sim, é um torneio grande, mas a reação está bom, então nós temos uma mini vacância para mim também. E então nós temos uma coisa que nós gostamos assim. Então, como você tem que fazer, você está aqui para sete dias, com o horário, com a clínica? Então, nós temos uma hora de sete de maio até nove horas, e a tarde de cinco horas até nove horas de noite. Você está aqui na Tropicana? Sim, nós estamos com a turco na Tropicana, então aqui na Tropicana é mais corta. Então aqui na Tropicana é o mundo de bichas, então agora nós estamos aqui na Tropicana. Pabou, vocês estão bem contentos com a porto, até uma porta extra na beach tennis? Sim, claro, eu estou bem contentos com a gente que nós estamos com a gente, e que nós vamos lá para casa. Sim, eu fui em muitas escolas, agora eu trabalho na escola BTS, que é a maior escola do mundo, e na Itália, neste momento. Meu coach é Paulo Tazzari, e eu treino mais ou menos todos os dias. É completamente diferente, porque quando você joga o tennis, você tem suas qualidades, e às vezes você não entende ou não sabe por que você tem essas qualidades. Mas quando você é um coach, é diferente, porque você precisa entender todos os problemas que uma pessoa pode ter na escola. Você tem que ser muito claro, as pessoas precisam ter divertido quando jogam, então você tem que ser um coach para a metade técnica, para a metade tactica e para a psicologia do jogador. Então você tem que fazer muitas coisas, e não é sempre fácil. Bom, mas eu espero que você tenha algum trabalho de TV que você tenha escondido, o pessoal está preparado para o torneio de beach tennis com a camada. E, Franci, nós temos um problema. Nós estamos agora em Boston, por meio que ele vira campeão, eu tenho que dar uma barba crescer, até agora ele vira campeona feia. Nós temos um problema. Nosso amigo Itália, até agora o Hit vira campeão até pela. Eu tenho que dar um ano sem pela. Não, não, não. Não, mas eu tenho que dar um problema no time. Eu fico apesariamente com ele, mas se aceita o bat. Não, eu não sei. Por que, eu estou passando o Hit, eu não sei. Eriq está com a faca. Eriq? É esse bagnão da gente. É esse bagnão da gente. É esse bagnão da gente. Não, não, não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei ganhar na Bajorca, não sei o que eu tenho.